Escuta, notícia séria Gente, fala cara do YouTube Aqui é Otis Robson Tudo bem com vocês? Gente, aqui sou eu, sou eu mesmo Tô aqui de volta Galera, pra vocês que assistiram aquele vídeo Do Carlos Alberto Não, Henrique Henrique, Carlos Henrique Nome do Fusquinha lá, né? É Carlos Henrique O que aconteceu com ele? Ele deu aula, né? Quando ele foi pra casa Ele pegou uma febre desgramada Uma febre que não tem noção Vomitou na rua Pai da árvore Não tem o que eu penso, não Pegar uma doença dessa O Juan tá sofrendo por causa disso Tá com gripe Pegou febre, foi embora assim no colégio Naquele dia Ligou pra mãe dele Ligou pra mãe dele E a mãe ia buscar ele É isso Mas o Carlos Henrique Tá com febre De outra coisa Não sei se é alergia Não sei se é nada Porque eu não sei Qual atômico Qual pó que ele não sente Qual é o ponto fraco dele O alérgico dele Eu não sei Tá? O Burrico tá no hospital Até agora O Burrico tá até agora no hospital Por causa dos meninos É madrinha Não colaborar O Burrico tá sofrendo demais Ele ligou que tem que tá sofrendo Tá com dor de cabeça Cabeça dele tá estourando De tanta dor que ele tá sentindo Por causa daqueles meninos Então vamos se ver bem Pra não falar do outro O Carlos Henrique Pegou febre De catapora A Bambi também tá com catapora O Juan tá com gripe Tosse Né? A professora do Juan Tá com anestesia no dente Na boca Pode nem falar Que ela tá com anestesia Sabe? Ontem Ele falou pra mim Eu vi a mensagem da Suzana Castro Né? O Zabu tá doente Só que ele melhorou Graças a Deus Vamos ter um custão Contra Esses maus feitos Um custão Né? Hoje nós vamos falar Sobre catapora E sangramento Tá? Nosso devido Nosso comando aqui Sangramento e catapora Isso que nós vamos falar Gente Não há motivo De coisa Que esse povo Passa na vida Só tem motivo De dar carência Mesmo Nesses povos Pegando Dinamite Né? Catapora Catapora Febre Não tem noção Nenhum Igual eu falei Do pombo Naquele dia No vídeo 16 minutos Né? Sobre a doença HIV Não pode pegar animal Principalmente se for matar O animal Né? E vai pro inferno Então Então nós estamos falando Aqui de catapora E sangue Viu? Não tem uma questão De doença Uma distância Dos médicos Terados Pra aparecer vários médicos Disponíveis aí Não tem uma noção De um médico Disponividade E impregnidade Do Juan Né? O Juan tá com febre Dor de cabeça Ou é de tanto Ficar naquele tablet No celular Nesse whatsapp Conversando com essa menina Ou gripe mesmo Acho que é a gripe A gripe mesmo A gripe mesmo Que não tem jeito Não tem oção Do carrapato Não tem oção Do mosquito Da dengue Não tem uma questão Quando eu era Os egípcios Não tem nada Não tem nada Na sua vida Entende isso Não tem nada De sangramento O tal tá sofrendo De tanto vomitar Na pia Não é Tá sofrendo De as coisas De alteração inédita Tá sofrendo Doença Da nada mesmo Coloca a vida em risco Coloca toda a vida Em risco Se não for alterada Não tem Exaltação disso Em que sua vida Cai em risco O risco Depende De um só Depende De todo mundo Tá infuxando Tá pegando O mal do bem Se Deus permitir Que você não morra Não escolhe Qual lugar você vai Pro inferno Pro céu Não é ditado a isso Em que seu pensamento Esteja enlocado Não tem nada A ver Isso aqui Não tem nada A ver Só tem a ver Com a salvação Só tem a ver É com o médico O médico mesmo Tem cirurgião Tem tudo Tem tudo Tem tudo a ver Com cirurgião Faz parte E faz bem Para a saúde Tomar bem remédio Tomar remédio Até Cansar Por causa Dessas doenças Tomar um Dipiroma Amargo Beber com água Tomar ele Que é uma aguinha Amarga Aguentar alguns minutos Beber uma água Não saborear aquele remédio Que é amargo Fazer vomitar Não é isso não É muito compensa disso Por ter realizado O emprego Dessas pessoas Por ter feito Magnos Aqui O Carlos Henrique Pegou Catapora mesmo A Bambi Estava vomitando Ontem A bichinha Estava miando Chorando a bichinha Porque ela tem Só 11 anos de idade Ela é um Servinho Uma serva Um veado E tem Só 11 anos Já Só Não é Não é diferença não Quando o médico Tem a unção Para controlar O indivíduo Tem mesmo O coração de hoje Não tem médico Dispunível Na sua vida Não tem médico Dispunível Na vida Da gente Onde Nosso caso Viver Não tem o médico Dispunível Na vida Da gente Onde a gente Vive Onde o pai Está Onde Nossa Casa O Zabu Teve Sorte O Tchum O Tchum Tomou café Com açúcar E está com febre Pegou Uma diabetes Danada Estava com febre Tomou café Com açúcar Ele teima Gosta de teimar Ele teima Aí ele foi Ele foi lá Pocou açúcar No café E bebeu tudinho Não se abaste Uma criança Temosa Desse jeito Não abaste Nenhum E eu levei Para o hospital Eu dei a última chance Última chance Para não morrer Última chance Para não for Debalho do chão Para não escolher O teu ritmo Onde tu vai Se o que fosse Estar frito No lado dele Debaixo do chão Enterrado Ele está bem Ele está fazendo Jogos agora Viu? Ele foi fazer jogos Ele acabou De sair da escola O médico Operou ele Mas o sorte Daquele menino Ter melhorado Pegado diarreia Vomitado Três vezes Vomitado Acima do médico Não é a sorte Dele não A sorte dele Ter movido Os altos empregos Desse gerado Desse mal engano Desses médicos Mas aleluia mesmo Uma aleluia mesmo Que eles estão presente Nosso país Está agrandando Eu não quero nem ver Nem ver Quanto motivo vai Onde a cabeça Desse menino vai O ad-boy Está no inferno O lúcio também O lúcio Não me dá trabalho O Tchum Me deu trabalho Um pouquinho Um pouco De trabalho Que ele deu Ficou aquietando Desabou Passando trote Toda hora Isso não era Abisional Eu não gostei disso E proibiu O zap dele Ele está proibido O lúcio queria ser O sumando Com as meninas Ficava adicionando As meninas No zap Sendo minha permissão Falou que vai Tudo é culpa nossa Quando eu saber nada Eu preso Pra polícia Eu fui mentira Pra polícia Bandei descaradamente Pra polícia Pra prender O lúcio Só isso Pedofilia Namorar uma menina De 11 anos Casar com uma menina De 11 anos Você viu isso? Da cadeia Meu filho O lúcio não entende Morreu Fui pro inferno O ad-boy Outra coisa Outra coisa Ficou Xingando A sede de Jesus Não deixou A gente fazer A nossa festa Não deixou Nada Nada Não deixou Nada Ficou falando Mal da sede de Jesus Não tem responsabilidade O responsável Da família De Sad Boy Não foi Teilo De mais Falou besteira Falou Caganeira No facebook Falou Caganeira Falou Que o Zabu O Natal Não é Estício Quando o seu Filho Fuma Carniça Ela pode Fumar Maconha Pro dia Foi isso Isso É Isso O que ele falou Ele é Corrupto Não tem respeito O Núcio Xingou os amigos do Zabu Em outubro Passar de 2017 Coisa que nunca Acaba aqui Por enquanto Nunca vai acabar Quando ele fez A gente não para De falar sobre isso Não para nunca Que o nosso canal 108 vídeos No youtube 108 vídeos Não acaba nunca E quando Esse filho do Zabu Fez O Núcio Mesmo Zabu O Núcio mesmo Por ter maracota Que lá Mas o Graças Pra mim Porque ele morreu Tá no inferno O Graças Pra mim Pra mim Ele não insiste mais Meu adboy O pai do Zabu É o Bentro Robson Ele que é o pai do Zabu Gente Não tenho É Falando sobre médicos Aqui O médico Né Disponível Do médico Pode ser Facital Mas não pode ser Mesmo engano Também Tem que ser Elástico Também Que não forte compromissos Não forte nada Tem emprego geral Tem emprego comum Então Esses Coisas Direções Também Estão causando emprego O emprego Da mágica Das pessoas Ficar gripando Ficar diarreando Não tem Esponético Exponível Não tem Médico Exponível Não tem Nada Não tem Nada Tá Não tem Nada Então tá E esse médico Não veio Por que que ele não veio Visitar minha saúde Visitar meu Ano de Explético Enquanto catapora Sangramento Que a gente Tão falando aqui Não Não pega o equilíbrio Bom O meu pai Foi pro inferno Porque não respeitou A gente é de Jesus Cristo Ele não respeitou Ele falou Fumar Não deixou a gente comprar a ceia Não deixou a gente comprar a ceia Ficou botando boca com patinuz O senhor era alça Comprar um doce Pirulito Não comprou Não comprou Foi culpa De Sad Boy Culpa é dele Porque ele reclama Que não é besteira Ele reclama Que não é besteira Só tem um reclamão Que despiste Na sua frente Encare os outros Encare o bem Só que Tá fugindo Dos outros relatos Relato de tudo Que vem daqui Fala mal da sede de Jesus Vai respeitar Antes dele morrer Deus afogou ele Debaixo das águas Máu salgada Da água Do mar salgado Para manipular Quem não quis Encrenca de Sad Boy O nuz também Para fora Das águas Do mar salgado Longe de mim Longe do meu filho Longe da minha mãe Espicinha Do pet nuz Do senhor era alça Do isabu O tchum Quase lá Tomar café com açúcar Se tivesse Bebido a mesma coisa De ver tomando café com açúcar De novo Ele ia parar Debaixo do chão Deus se o bota em cima Ou por baixo Afogando no meio do mar Das águas Da água salgada Ele seria o terceiro E o tchum Porque ele fica teimando Não tem respeito Tem nada Não tem audição Contra isso Uma pessoa Mal carada Ficar reclamando Ficar reclamando Que é festa Ficar reclamando O que é doce E pirulito O senhor era alça Não ocupa O pilulito Ele viajou Dia primeiro de agosto Dia trinta e um Ele viajou Trinta e um De janeiro de 2017 Ele viajou Não comprou O pilulito E Espicinha fez a ceia E eu fiz o vídeo De dez e trinta minutos Falando noce E a briga de casais Com o Espicinha O senhor era alça Viajou Naquele dia Não ficou sabendo Perdeu tudo Perdeu tudo Por causa do Céu de Boy Ele ficou branco Com o Espicinha aqui Pôs no banco De todo mundo aqui É Uma doença dessa De catapora É uma doença Que não para Não tem Um sossego Na vida das pessoas Fica só Batando banca Com os outros Não tem a mesma Proposta disso Que a pessoa Tá reclamando Reclamando desse jeito God Boy O xingão Paraviado Paraviador O Nuce O teimador Gosta de teimar O Tchum O Tchum Perturbar também O Tchum Pedofilia O Nuce Namorando menina De idade O Nuce O Nuce Xingão com Jesus God Boy Coisa incrível Ó doença fraca Que é isso aí Doença horrível Que existem Ó família Que não tem jeito Ficar Estragando o dia nosso Aqui Não respeita ninguém Gente daqui a pouquinho Viu Para o vídeo A doença também Vai parar Longe mesmo Essa doença Catapora Sangramento O Carlos Henrique Tá sofrendo O Burrico Tá com dor de cabeça A Bamp Tá vomitando O Juan Tá gripando O Zabu Melhorou O Tchum Tá sofrendo Também O Carlos Diabetes Puta É teimado Comigo Teimou Teimou Que não é brinquedo Falei Ele fez a mesma coisa Na hora que ele ver Ele vai ver Deixa isso chegar Na hora que ele ver O bicho pegar Ele vai ver Deixa ele ficar teimando Quando as coisas Vai ser feia Pro lado dele Coração dele Com o coração dele Vai ficar Vou parar ou não Vai parar tipo um carro Para mil quilômetros Por hora Não tem Uma atenção disso Uma atenção De médico Que não custa Na vida da gente Não tem noção Ou ele Pega esse bom emprego Fixo E abre as pessoas Que utiliza Faz o mal Para os outros Odia Odeia a gente Não procura amizade Não procura amigo O Núcio Não sabe ser amigo Não sabe brincar De dama Com as meninas Fica arranjando Pedofilia Mesmo que os pais Não deixam Não custa ser amigo Se não custa Para ser Dona de família Se não está Beijando Uma mulher Na boca O Lucas O Carlos Henrique Está doente Por causa Dos meninos Dos meninos Do Do Não Por causa Da gripe Que é Quem está Doente Dos alunos Que é O burrico Né Juan Um aviso Você abaixa Esse vídeo E ouve Na sua escola Viu Na sua escola Quando você terminar Você leva Seu fone Amanhã Eu estou te obrigando Leva o seu fone E ouve Essa mensagem Que eu te passei Tu abaixa No teu celular E ouve lá na escola Mas para a professora Não é para esquecer Viu Juan E assiste o vídeo E ouve ele E abaixa Para o pendrive Do seu celular Para escutar Viu Amanhã Depois Você pode Fazer uma lista Para os seus aniversários Seus colegas Convidar O que você quer convidar As meninas lá Que te adoram Tá Também A sua família Não esquece do Augusto Tem que convidar O bicho também Porque ele é teu primeiro amigo Viu Convide ele Seja tímido Dessas coisas não Tá É amanhã Viu E não esquecemos da Laura Não esquecemos E outra coisa Se doença for De médica Procure o médico Que ele vai saber Do tanto de você Procure o médico Não haja um tempo Disse que eu já me tinha aqui Uma coisa de mulher De aqui Procure o médico Vídeo acabando Tchau pra vocês Quem gostou desse vídeo Me diga Deixa o favorito Se inscreve no canal Falou mais Viu Ativa o sino E deixa o like Falou Tchau Tchau Tchau